Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoranime E hoje é dia de continuar Os Oscar, os Oscars, né claro O Oscar dos Animes de 2017 Do canal Osoranime Lembrando que essa é uma série E esse deve ser o terceiro ou quarto vídeo Eu não sei qual vai ser a ordem com que eu irei postar E o link dos outros vídeos Vão estar todos na descrição Vai rolar uma playlist que você pode assistir E hoje, são 6 animes que mais Me surpreenderam em 2017 São 6 animes que eu achei legal Ou interessante E por serem surpreendentes, não seram nada Uau, que foda Então eu quero fazer essas ressalvas aqui Pra vocês poderem assistir É esse animes que eu gosto e quero recomendar a vocês Em sexto lugar, começando por Shoujo Shumatsu Ryuko Esse anime, ele é bem interessante Apesar dele não ser um uau Um fucking anime Ele é um anime interessante Que fala sobre duas garotas que estão vivendo no mundo E após o apocalipse Você não sabe muito bem o que aconteceu com o mundo Muito menos ela E elas fazem coisas que seriam normais pra nós Mas de uma forma muito diferente E coisas que são esquividas pra nós De uma forma tão normal pra ela Tipo como ver uma garotinha Carregando um rifle, se eu não me engano O tema dele é que ele acaba sendo um pouco lento E com um foco totalmente Somente em duas personagens Acaba sendo um pouco maçante pra algumas pessoas Em quinto lugar, um anime que eu considero Muito injustiçado de comédia esse ano Que praticamente ninguém assistiu Que é uma paródia a todos os jogos RPG Que é o Mahojin Guruguru Esse anime, ele é insano de engraçado Principalmente pra quem jogou ou joga muitos RPG Se você gosta de RPG Velho, vai pra esse anime Que você não vai perder nada Você só vai ter a ganhar Em quarto lugar Alice Tozoroku Esse anime me surpreendeu muito Porque ele é um pouco baseado No Alice Pai das Maravilhas Tanto que a menina tem um poder De abrir as portas e tudo É bem legal sim A princípio parece ser um anime de combate De magia Na verdade esse anime é sobre a garota chamada Sanai Ela é uma garota com um poder completamente absurdo Ela pode fazer praticamente tudo que ela quiser Mas tudo isso tem um preço E ela começa a fazer coisas erradas E ela é meio que adotada por um velho Mano, esse anime você vai ver um velho Rancudo, um velho sabe Esse velho chato assim Dando uma bronca no mundo Tipo, não é em todo mundo É no mundo, no mundo em si Velho, ele deu uma lição de moral no mundo Esse cara é foda Esse anime vale muito a pena assistir Em terceiro lugar Bauron Esse anime tem até um vídeo no canal É um shonen de dança Mano, um anime de batalha de dança Que sim velho, consegue ser bem legal E bem emocionante Eu recomendo de verdade que vocês assistam Vocês vão curtir Por mais que pareça estranho A ideia de assistir um anime sobre dança Mesmo não ensinando nada sobre dança Você vai realmente gostar da história Que é uma coisa muito interessante de se ver Em segundo lugar O meu querido e amado Little Witch Academia O famoso Harry Potter dos animes Que inclusive Está disponível dublado No Netflix É um anime Sobre uma garota chamada Ako Ela não tem poder mágico nenhum Mas o sonho dela é ser uma bruxa Quem nunca né É muito legal de ver essa trama Porque a Ako Ela não tem poder mágico nenhum praticamente É quase zero Mas ela não desiste dos seus sonhos E passa altas vergonhas O problema é que ele tem vinte e tantos episódios Na primeira metade É só comedia Tipo Desenvolvendo os personagens Na segunda metade Que a trama fica um pouco séria E você vê coisas mais legais acontecendo Quer ver uma coisa gostosa Que não é tão complexa Não tem nada de ser Super inovador Realmente você está procurando Little Witch Academia Em primeiro lugar O mais que não seja O meu anime favorito dessa lista É Kings Avatar Que foi um anime chinês Que surpreendeu não só a mim Mas a todos praticamente Se você tem um ou outro que fala que é uma merda Que não gosta Pode até não gostar Mas ele foi uma surpresa Pela qualidade da sua animação Por sua proposta completamente diferente Ser um anime que conta a história De jogadores de EA Sports Então por ser um anime chinês E uma proposta completamente diferente Ele surpreendeu todo mundo com a sua qualidade Mas não seja a melhor história de todas Foi um anime que realmente conquistou a galera E é por isso que ele merece o título de surpresa do ano E vocês concordam, discordam Algum anime que você tiraria Ou acrescentaria nessa lista Deixe ai nos comentários Eu quero saber a opinião de todos vocês Deixe o like se curtiu Comente, compartilhe E você que quer conversar sobre esse anime E outros animes Passe lá na nossa parceira Família Parotakis Lá no Amino O link tanto da rede social do Amino Está na descrição Tanto do link Para você entrar diretamente no grupo Ela está na descrição também Então é isso ai galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Continua acompanhando a Férias do Oscar Do canal Osora Até a próxima Valeu Fui